Bora, bora, faz o desafio. Bora, 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 bora. Entra. Bora, bora, bora. Ah. Vai, tá correndo. Tá, vai. Não, melhorou isso? Não, ele é muito bom de bola. É o melhor jogador da competição. É o melhor jogador. Tá bom com fraca esse palhaço aí. Não, ele é muito bom de bola.